Eu aposto que se a Ryumeku pudesse, ela poderia apostar a própria mãe. Ou a família, qualquer coisa que deixasse ela com aquela sensação de... Ah, meu Deus, é tão bom! Então, maluco, Kakegurui, que é um anime, que é uma adaptação do mangá, incrivelmente foda, cara. Foda mesmo. Aqui, logicamente, minhas primeiras impressões, então vou tentar deixar a parada um pouco rápida. Onde, basicamente, a Ryumeku, nossa personagem principal, entra nessa escola onde as elites se encontram, pessoas ricas e tudo mais. E uma das paradas dessa escola é que a hierarquia dela é definida por diversos jogos, entendeu? Pessoas jogam e vai criando dívidas e tudo mais, e diversos tipos de jogos, até jogos inventados do nada. Então, a nossa protagonista entra na academia e vai subindo pela hierarquia e desafiando pessoas e sendo desafiada. E é simplesmente isso, sabe? E a parada é que ela é uma viciada em jogos de azar, mano. Ela simplesmente sente a emoção apostar tudo e não ter a certeza de que ela vai ganhar. E ela simplesmente quase que tem um orgasmo quando isso acontece, mano. É bizarro, mano. É um negócio muito louco. Agora, falando um pouquinho desse negócio de orgasmo, é o que acontece sobre o mangá todinho, sabe? Até onde tá sendo lançado até agora. Uma das coisas que você vê logo no anime, principalmente também no mangá, é como a expressão dos personagens vale muito. Tipo, você tá aqui com o seu personagem normal, ok, tá olhando, entendeu? Normal. Aí depois já tem um olhar mais sério, onde os olhos são bem mais detalhados e tem aquele foco, entendeu? Na cena, o que deixa a cena bem mais impactante. Apesar do jogo nem ser tão legal assim, tipo, é meio idiota e besta. Mas por causa que a expressão dos personagens dá aquele impacto, você fica, oh, agora a cena tá muito foda. Também há uma coisa bastante legal, é que tem outras cenas onde a expressão dos personagens fica mega bizarra e super detalhada, entre aspas, em que eles fazem umas caretas e você fica meio desconfortável. E é aí que tá também uma das pegadas, porque essa é a intenção, sabe? Você pegar um personagem que você já tava, tipo, pô, vai continuar desse jeito, mas quando o personagem já sente um tipo de vantagem, aí a expressão muda completamente e fica mega bizarra assim, é outra pegada bastante legal do anime e do mangá. Então, caso você queira, aquele anime onde tem muito psicológico, o foco sim nos jogos, mas bem mais na expressão que os personagens fazem, nos olhos e tudo mais, e como o jogador pega o outro na questão psicológica, então esse é o anime pra você. Já candidato melhores da temporada, talvez do ano, não sei, falta muito ainda, mas dessa temporada, Kakegurui, foda, maluco. Vá lá, assista, inacreditável. Por causa que o primeiro episódio realmente mostrou o jogo e só essas paradas, sabe, que você presta atenção. Nas expressões e no jeito que a câmera foca bastante nos olhos dos personagens. A questão da história mesmo que vai ser progredida é do episódio 2 pra lá. Caso você queira, leia o mangá, porque é igualmente foda. A arte... Ah, também não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do primeiro episódio do anime, também caso você tenha leído o mangá, porque o tal, tem muitos spoilers, eu boto spoilers e... Tenta dizer que você não vai falar spoilers, cara. Porque tem as pessoas que não botam muito dessa parada, não. Se inscreve no canal e tem o site que me tivesse no link na descrição. desse vídeo.